Bom, eu queria agradecer aqui o patrocínio do Bradesco, que tem nos apoiado desde o início, o apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, o SESC Senac, o Movimento Mato Grosso do Sul, competitivo, o MS competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, o BQ, o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, e a BQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Dalson, sou engenheiro elétrico de formação pela USP, trabalhei em várias empresas, fiquei em uma delas, a CIMES, por mais de 30 anos, no tema de inovação, gestão e processos, e coordeno desde 2019 a FNQ. Então, eu queria apresentar o Ricardo, não vai ser uma tarefa fácil, Ricardo, porque eu cometi um crime aqui, eu reduzi demais o teu CV, senão a gente ia ficar a tarde inteira aqui, mas eu agrupei aqui em temas, e aí, se faltar alguma coisa específica, você me complementa, por favor. Mas o Ricardo é graduado em administração, com habilitação em recursos humanos pela Faculdade Anchieta, é bacharel em ciências contábeis, ele foi docente do Colégio de Faculdade Anchieta, na disciplina de administração de vendas, empreendedorismo, rotina de recursos humanos, planejamento estratégico, gestão de custos, planejamento de crise e controladoria. Ele foi docente e consultor do SENAC, São Paulo, na disciplina de vendas, marketing e cursos livres, como a arte de encantar o cliente, e marketing e comunicação com o mercado. Já aproveito aqui, Ricardo, te convidando para você replicar esses cursos, aí, se puder, a nossa grade da FNQ nos próximos meses, seria uma honra para nós. Ele atualmente é responsável pela gestão estratégica do grupo CBX, Polos Consultoria, o Minas RH, MaxService Contábil, Cobermax e Gursos, atuando como gestor responsável nos projetos corporativos de consultorias em geral, controladoria, valuation, contabilidade, gestão de vendas, mentoria especial, entre outros. Faz parte dos conselhos de empresas no segmento de transporte, sócio e fundador do fundo de investimento Just Tech, atua em grandes projetos de consultoria, entre eles, valuation, gestão de crise, gestão de recuperação judicial e extrajudicial, compra, fusão e aquisição de empresas. Trabalhou como colaborador, como consultor em empresas, como Atento Brasil, Telefônica, Vivo, SMS, Unibanco Seguros, BMC, BMG, Embratel, Nextel, Grupo Brasil, Rápido em Cargas Rápidas, Brasil Logística, Estúdio do Sono, Grupo Brascom, Sinotruc Brasil, Cicol Cargas Encomendas, e Comba Propaganda. Então, vocês veem aí que nós temos hoje um convidado, bastante renomado e com uma bagagem bastante grande, pela qual eu agradeço de novo a tua participação. Vamos começar, vamos começar, então, Ricardo. Vamos falar um pouco, uma introdução, fique à vontade. Não, você que manda, vai direcionando, só para complementar um pouquinho o que o Daucha falou, nos últimos 10 anos a gente vem se especializando muito na questão de gestão de crise, que é o nosso carro forte hoje. É um segmento que eu trabalho muito em recuperação de empresas e tudo mais. Seguindo um pouquinho o método de recuperação judicial, na própria formação que o Daucha falou, acabei estudando, indo para essa linha também. Então, hoje, além de forma de administrador judicial também, a gente trabalhou muito na linha de estudo, na linha fiscal, na linha tributária, tá? Tem uma coisa a ver com a outra, e no desenvolvido da conversa de hoje, vocês vão entender um pouquinho disso aí. Muito bom, Ricardo. Bom, deixa eu começar com uma pergunta, né, que até para quebrar o gelo, é uma impressão que também eu tive 30 anos na Siemens, fui presidente de uma das empresas da Siemens, diretor. Então, assim, o que é que historicamente se considera que a área financeira é distante da área gerencial das empresas? E onde é que vem essa... Eu diria assim, é uma interpretação, e para muitos é fato, talvez não para quem está dentro da empresa, mas mesmo assim, eu queria que você falasse um pouco por que que tem essa, em tese, né, esse corte entre essas duas atividades? Não só para quem está fora, mas até mesmo dentro, principalmente as médias, e o que acontece que eu acabo vendo muito no mercado, né? Eu acho que o Brasil é um talento gigantesco de empreendedores, e nem sempre o empreendedor é administrador, então isso costuma acontecer muito, o empreendedor desenvolver a estrutura da empresa dele, falando aqui de pequenas, médias, às vezes até grandes empresas, e quando nós falamos isso, você vê que o método financeiro, gerencial, é muito o método do empreendedor, e por ele ser especialista no negócio, ele poderia ser um pouquinho mais forte, se ele estivesse um pouquinho mais conectado com a estratégia, com o gerencial, entendendo essa linha de quanto o financeiro, o gerencial e as informações são ricas para o negócio. Então, mesmo para quem está fora, ou para quem está dentro, para quem está dentro é pior ainda, porque é um erro que a gente acaba cometendo, e a gente às vezes não percebe, aqui, por exemplo, nós temos diversas clínicas médicas que a gente atua, e nós fazemos trabalhos, né? E às vezes, nós temos aqui grandes médicos renomados, alguns médicos no segmento deles, dos maiores, do Brasil até, e quando você entra no mundo financeiro, econômico, do negócio dele, que ele não é só mais um médico, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, e aí você vai ver que precisa de diversos ajustes. Bacana. E, assim, nessa linha, o que seria, então, como é que seria a melhor forma, como é que deveria ser mais integrado a área financeira com a empresa? O que deveria significar a área financeira para uma empresa como um todo, para a gestão inteira da empresa, e não sendo lá só uma área que cuida dos indicadores, assim por diante? A área financeira, o que ela deveria, o que ela deve ser para ser um suporte na empresa? Na verdade, a área financeira, ela é o seu maior termômetro, só que o pessoal, às vezes, acaba confundindo muito o econômico com o financeiro, os dois andam juntos. Então, é muito comum você chegar em uma empresa e você ver um fluxo de caixa totalmente organizado, mas economicamente, não saber se realmente eu tenho resultado econômico ou não, por que eu tenho uma diferença entre resultado econômico e financeiro, mas, voltando à introdução da sua pergunta, como que nós podemos ter uma área financeira mais organizada e como ela deveria ser? Iniciando pelo básico, de ter as informações em dia, ter as informações lançadas, ter dados para serem tratados. Muita gente pode estar ouvindo e falar, pô, mas isso é básico, é básico, mas falta. Eu estou no dia a dia, tem diversos negócios, e eu sei que há uma certa bagunça na hora de organizar os dados. Eu sei que tem um roteiro que você vai fazer diversas perguntas, aí eu vou entrar um pouco mais em detalhe disso aí. Então, por exemplo, como que eu organizo os dados? com um plano de contas organizado. Eu tenho alguns momentos na área financeira, e esses momentos são importantes. Qual que é o primeiro momento? Quando chega a despesa. Qual que é o segundo momento? Quando eu pago a despesa. E o terceiro momento? Eu tenho a despesa já com uma informação, no momento econômico e o financeiro. O momento econômico é quando que eu comprei essa caneta? Que dia? E o momento financeiro é que dia eu paguei essa caneta? E parece que não? Vocês vão entender ali na frente o quanto isso é importante para você possuir um bom desempenho. Legal. Bom, então, até nessa linha, então, que você está comentando, quais são, então, na tua opinião, os parâmetros táticos e estratégicos que realmente devem ser avaliados com essa base financeira? Em primeiro lugar, você precisa entender muito bem o seu negócio, né? Entender qual a estratégia que você vai seguir. O primeiro ponto é o seguinte, é preciso definir uma linha de raciocínio, tá? Qual que é a linha de raciocínio? Hoje, aqui, nós trabalhamos com um sistema de custeio direto, que é um sistema pouco utilizado no Brasil, né? Que ele se confunde um pouco com a contabilidade legal, que é utilizada no sistema de custeio de absorção. E o sistema de custeio direto, ele é voltado para o seu negócio, ele é voltado para a empresa. Qual que é a primeira linha de raciocínio para você possuir o negócio muito bem organizado? é definir parâmetros de dados para que você tenha os dados extremamente organizados, desde o pagamento, desde uma taxa bancária que está lá no seu extrato e conciliado, desde um valor enorme de compra de matéria-prima ou insumos, por exemplo, tá? Esta entrada de dados precisa ser muito bem classificada dentro de um método e precisa ser cadastrada. daí você tem o primeiro pilar do financeiro, que é o quê? É as minhas premissas reais do que eu tenho a pagar. Na sequência, as suas vendas, elas precisam ser muito bem classificadas, muito bem apontadas, muito bem organizadas, para que você possa ter a comparação e, obviamente, você esticar o fluxo de caixa do que você tem a receber versus o que você tem a pagar. Daí em diante, você consegue fazer comparações entre econômico e financeiro. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Eu comprei, vou te dar um exemplo simples agora e cada um aí traz para a sua realidade. Eu comprei esta caneta por 10 para eu vender por 20. Eu tenho mais dois de outros custos nessa caneta, contando impostos e demais situações. Então, qual que é o lucro bruto desta caneta? Se eu comprei ela por 10 e estou vendendo por 20, em tese, a minha margem de contribuição é 10, eu tiro os outros custos, me sobra 8. Então, tecnicamente, eu tenho 8 de lucro em uma caneta. Porém, no momento financeiro, o que aconteceu? Eu vou vender esta caneta em 20 parcelas de 1 no cartão. Então, quanto que vai entrar no próximo mês desta caneta? 1 e aquela, eu compro a caneta por 10 em duas parcelas de 5. e os meus outros dois, que é o meu custo fixo, eu vou pagar à vista. Então, eu tenho nesse próximo mês um desembolso de 5 mais 2. Só que só entrou um. Ou seja, eu tenho um déficit altíssimo diferente do meu lucro. E, às vezes, acontece ao contrário também. E as empresas têm o costume de administrar a empresa com base apenas no caixa. Cash of the king, o caixa é o rei, de fato. Mas, em primeiro momento, eu preciso entender economicamente qual que é o meu déficit entre econômico e o financeiro, em que momento esse ciclo vai acabar, para eu medir. Qual estratégia eu vou fazer para eu chegar no limite que eu preciso? Eu vou me capitalizar através de banco, através de terceiro, através de capital de sócios, eu vou trocar duplicata, eu vou esticar, trazer as minhas vendas em um período mais curto para compensar? Eu não sei. Depende muito destas premissas. E é muito difícil quando a gente chega em uma empresa de estar muito bem organizado. Então, a gente tem um trabalho grande para organizar primeiro essa base para depois sair atuando. Por isso que eu digo, ter a informação na mão é importante, é a premissa básica, é o ponto número um. Nós falamos, às vezes, em estratégia, participando de diversas palestras, as pessoas fazem cursos, MBAs e tal, falando em estratégia, em planejamento estratégico, mas a gente tem que fazer o básico que já é um caminho muito grande, que é o quê? Eu ter a diferença, eu ter muito mapeado o meu resultado econômico, o meu resultado financeiro e eu ter as informações em dia disponíveis para eu utilizar em nível estratégico, para, sim, eu formar um plano de negócio e logo colocar o nível tático para trabalhar colocando essa estratégia para ser disseminada. Legal. Você comentou de alguns indicadores, mas do ponto de vista dos gestores, conselho, etc., quais são os indicadores que normalmente são utilizados para avaliar a empresa como está indo bem ou mal? Faturamento, com certeza, é um, mas tem vários aí. Com certeza. O Daocha, é até engraçado, porque eu tenho empresas que faturam de 1 a 10 milhões por mês e dentre essas empresas eu tenho empresas com faturamento altíssimo e com resultado negativo. E eu tenho empresas que têm um faturamento muito mais baixo e com resultado maior. Além de que, quanto mais faturamento, mais pessoas envolvidas, mais processos, mais passivos sendo construídos. Então, o faturamento, ele é muito importante, ele é um indicador que você olha logo de cara e isso, obviamente, é a nossa meta de vendas. Mas embaixo disso, eu tenho um número muito mais importante do que o faturamento. Não vou dizer muito mais importante que você ter o faturamento para eu ter esse problema, vamos dizer assim. Mas eu tenho um indicador que ele é estratégico e ele é muito utilizado nesse modelo de sistema de custeio de absorção, que é o quê? A margem de contribuição. Vou te dar um exemplo bem simples de como eu ensinava lá no Senac. Imagine que eu tenho aqui essa caneca, tá? Essa caneca é o meu custo fixo. Ou seja, o meu custo fixo no meu negócio é 100. Ah, por que eu vendi um milhão que eu tinha que vender ou já que tem o custo fixo? Não. Como que eu vou saber se o meu custo fixo está sendo medido? Tem um indicador que, na minha opinião, é um dos indicadores mais estratégicos. Nós já recuperamos diversas empresas no monitoramento acirrado em cima dele, que é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o meu faturamento subtraído aos meus impostos operacionais que estão atrelados à venda e ao meu custo variável. Na norma do custeio direto chama custo variável, mas, na verdade, no sistema de custeio de absorção é o seu custo operacional. Então, quando eu estou falando de uma indústria, o que eu estou falando dos custos principais? Matéria-prima e insumos. Quando eu estou falando de uma transportadora, o que eu estou falando? Mão de obra direta, manutenção de caminhão, combustível, terceiros agregados. Quando eu estou falando de uma clínica médica, o que eu estou falando? Insumos também e muito mão de obra direta, que são os médicos e tudo mais, e a estrutura que eu costumo chamar de mão de obra direta também em alguns casos. Este, sim, é o resultado mágico, que é o que? O faturamento subtraído aos impostos, subtraído a estes custos. Eu gerei margem de contribuição. Então, se a minha caneca, se o meu balde, o meu copinho, ele é 100, quanto que eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu ficar 0 a 0? No mínimo 100. Então, um dos indicadores que a gente avalia muito é a margem de contribuição. Se vocês aí não conhecem muito bem, se não estão familiarizados com o que é margem de contribuição, estudem a margem de contribuição, porque é muito simples. A margem de contribuição é quanto eu faturei, menos imposto, menos meus custos operacionais. Só que para que você tenha a margem de contribuição correta, você precisa entrar no seu negócio, no seu negócio especificamente, tecnicamente, e criar um plano de conta gerencial específico para ele. Isso, eu não estou falando do plano de contas contábil, porque o objetivo da contabilidade é atender quem? Atender os stakeholders, que é o governo, são fornecedores, são bancos. Agora, o objetivo da gestão financeira do sistema de custeio direto, neste caso, é atender o seu negócio. É o seu negócio. Então, se o meu custo fixo é 100, eu tenho que, no mínimo, gerar de margem de contribuição 100. É muito simples, é muito simples, mas se o plano de contas estiver incorreto e os custos que deveriam estar no custo fixo ou vice-versa, estiveram trocados, que às vezes a própria contabilidade vai te confundir em relação ao seu negócio, por mais que a gente fale, ah, eu estou falando de uma transportadora ou estou falando de uma fábrica, mas é um universo diferente, cada negócio é um negócio, você tem que trabalhar customizadamente para o seu negócio. Se você definir isso corretamente, você vai saber a margem de contribuição para você quitar o seu custo fixo. Esse é o primeiro indicador que a gente avalia, assim, quando a gente chega em um projeto grande ou pequeno, porque ele nos diz, Dausha, se a empresa ela é economicamente viável. E antes mesmo de eu saber se ela tem caixa ou não, porque, por exemplo, se a empresa tem um lucro alto e ela está sem dinheiro no caixa, o caixa é um fato administrativo. O que é fato administrativo? É um descompasso entre o meu resultado econômico e financeiro, que é entre o meu contas a pagar e receber, é inadimplência. Como que eu resolvo isso? Simplesmente botando o dinheiro dos sócios, pegando dinheiro de banco, trocando duplicata ou trazendo mais próximo o meu conto a pagar ou receber. E o problema está aí. Esse é o primeiro indicador, o problema está aí. Por quê? Porque as pessoas não fazem isso e não conseguem entender qual é a necessidade real de fluxo de caixa do seu negócio e acabam fazendo a gestão com base em dinheiro e se complica. depois para comprar matéria-prima, para pagar insumos, para todo negócio que tem a sua conta principal. Então, eu sempre vou citar aqui as contas principais para gerar a margem de contribuição. Então, o primeiro indicador seria a margem de contribuição e depois o resultado pós-ebítida, porque a margem de contribuição subtraída ao meu custo fixo eu tenho o ebítida, que é uma sigla em inglês que quer dizer o quê? A capacidade de geração de caixa antes da depreciação, amortização, contribuição social e imposto de renda. O que esse resultado quer dizer? Esse resultado quer dizer o valor que o seu negócio tem, capacidade que ele tem de gerar um caixa futuro. Esse caixa futuro de pequeno, médio ou longo prazo. Então, por exemplo, pós-ebítida, eu tenho o meu resultado líquido, é com ele que você sabe quanto você vai pagar para os acionistas, é com ele que você faz o CAPEX, que é o seu investimento para o próprio negócio, é com ele que você paga passado para uma empresa que tem pendências, que tem passivo, que precisa fazer refis, que precisa fazer reparcelamento, e é muito comum você chegar na empresa e eles falarem assim, ah, faz para mim um parcelamento que eu preciso tirar a CND, tá? Mas, em primeiro lugar, você tem a capacidade para pagar isso? Quanto que é o seu resultado econômico? Quanto sobra desse baldizinho do custo fixo? Quanto transborda dele para eu quitar o custo fixo? Eu preciso saber isso para saber até quanto eu posso ir no meu parcelamento, se eu vou para o caminho tradicional, se eu vou para um caminho jurídico, como que eu vou negociar com credores? Então, o segundo ponto é o transbordo desse baldinho, que é o EBITDA, né? Aí existem diversos outros indicadores, quando você entra, por exemplo, no fundo de investimento, como é um fundo, nesse fundo específico que eu coloquei aí, esse especificamente, ele compra ativos judiciais. Então, aí existe um desmembramento do indicador, né? Para eu saber... Especificamente, para eu saber o quanto eu tenho que comprar de deságio, isso para eu gerar o resultado específico. Mas quando nós estamos falando de transportadora, eu preciso saber por rota, por linha, por tipo de negócio, quanto que é a margem de contribuição por rota, por linha, para eu poder trabalhar logisticamente, otimizar rota, otimizar linha. Só que tudo isso, quando eu falo, o pessoal às vezes simplesmente fala, eu sou especialista em financeiro, mas o financeiro não é só o contas a pagar e receber. Por isso que eu falei lá no início, da importância de ter os dados organizados para que você possa desmembrar a cada número desse e trabalhar. eu vou te dar um exemplo que aconteceu em um projeto de mais ou menos uns três anos atrás, tá? Obviamente, eu não vou falar o nome, é uma distribuidora no segmento de telecomunicações e produtos de informática, muito grande essa distribuidora, tá? Nós fizemos a primeira análise do DRE e vimos que ela não gerava margem de contribuição suficiente para quitar o custo fixo do passado. Ou seja, para quitar o custo fixo sobrava e sobrava uma EBITDA de 3%, para um volume de 5, 6 milhões de faturamento por mês. Só que essa empresa vinha em uma recuperação grande e o passado dela era muito grande, por mais que você tentasse esticar o passado para caber nesses 3%, 3%, a gente não conseguia fazer, aconteceu o que nós vamos fazer, fizemos um trabalho para aumentar a margem de contribuição, consequentemente, quitar o custo fixo e sobrar mais EBITDA. Então, nós fizemos uma matriz BCG de todos os produtos no estoque, todos os produtos no estoque, e desses produtos, nós definimos algumas linhas, né? E para quem não conhece a matriz BCG, um dia a gente pode falar, Adalto, só de matriz BCG, que eu acho importantíssimo, é a matriz BCG, você tem um produto lá em um gráfico, né? E a matriz BCG é uma ferramenta muito legal, você consegue avaliar pessoas, produto, negócios, é bem interessante, você pode usar imaginação, e é uma ferramenta que ela é estruturada e ela serve mesmo, se você utilizar ela corretamente. Nós fizemos essa análise e muitos dos produtos dessa matriz BCG, ela já era, não era mais vaca leiteira, né? Que na própria estratégia diz, matriz BCG quer dizer Boston Consulting Group, depois vocês podem pesquisar. Muitos dos produtos eram cachorrinho ou abacaxi, né? E aí a própria estratégia diz, por que cachorrinho? Cachorrinho por quê? O cachorrinho só tem amor por ele, mas ele só te dá despesa. E por que abacaxi? Porque o próprio jargão, ah, é um abacaxi, tô com abacaxi na mão, né? Quando eu fui apresentar isso pra os diretores, né? E os diretores de lá, eles eram realmente os fundadores do negócio, começou a chegar emoção no meio. Não, mas você tá apresentando mais de 50 produtos que você quer tirar da nossa distribuidora. Você é maluco, você não pode fazer isso. E aí com simulação, 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 consegui convencê-los. O que que acontecia? De uma lista de diversos produtos negativos, né? E aí eu tô contando uma historinha real, voltando pro indicador, tá? Qualquer coisa você me corta aí. Nós encontramos a margem de contribuição por produto. Tinha produto que nem margem de contribuição gerava. O que que quer dizer? Que a venda, os impostos e a própria compra pra revenda já era negativa desse produto. Só que quando você colocava ele no meio do bolo do que você comprava, ele desaparecia esse negativo. E ele acabava sendo compensado por outros. Isso acontece em clínicas, em alguns procedimentos. Isso acontece em transportadoras, em algumas rotas, em alguns trabalhos. Isso acontece em fábricas, em alguns produtos desenvolvidos, né? E aí você começa a entrar só nos produtos negativos e avaliando a margem de contribuição. Eu acho que de 50 produtos na época, 10 eles convenceram que tinham que ficar. Por quê? esse produto era negativo, mas ele tinha uma justificativa. Ele existia porque um cliente comprava um volume muito grande, alguns clientes de outros produtos, mas eles só compravam porque existia esse produto aqui. Aí tudo bem, tinha uma justificativa, ok? Mas os outros não. Mas aí quando nós entramos, o que eu te disse, na emoção, os próprios sócios fundadores não queriam, por quê? Esse produto foi o produto que nós fundamos a empresa. Não podemos tirar, né? Por isso. Como que? Você não tem juízo nenhum de tirar um produto desse dentro da minha prateleira, porque isso aí, a nossa história existe por causa disso, ok, mas o mundo mudou, evoluiu, as coisas aconteceram. Em resumo, nós tiramos esses produtos da prateleira deles, nós aumentamos quase 10% a margem de contribuição, com uma queda no faturamento de quase 25%, tá? o EBITDA que sobrou foi muito maior e foi capaz de alongar o passado e aí o que sobrava lá, então vamos lá, só para a gente ilustrar, o que eu faturava dos meus custos operacionais, eu tenho a margem de contribuição, que a missão é pagar o custo fixo. Custo fixo é um baldezinho, eu enchia o meu balde do custo fixo de margem de contribuição e transbordava. Com esta, eu transbordei mais para o resultado líquido e consegui pagar o passado alongando ele. hoje a empresa está viva e forte e na verdade ali eles já estavam contando data de como eles iam fazer para fechar o negócio. Legal, bacana. Deixa eu perguntar, voltar para o nosso tema principal aqui do DRE, se você pudesse falar um pouco o que significa o DRE historicamente de onde é que vem, acho que é interessante você falar dessa, não sei se falar ferramenta ou desse, como é que se quer dizer, metodologia, seria legal você falar um pouco do DRE a partir de agora. Pessoal, isso confunde muito o DRE gerencial do DRE contábil. O foco aqui hoje é eu falar do DRE contábil até porque o tema é financeiro, mas eu vou dar uma passada rápida no histórico para vocês entenderem. Na evolução da contabilidade ao longo dos anos, a contabilidade segue um método chamado sistema de custeio e de absorção, que é um método voltado para atender os stakeholders, que é o governo, os fornecedores, o banco e tudo mais. Então, o DRE faz parte que a demonstração de resultado do exercício, ele faz parte de um conjunto da contabilidade. O que mais faz parte do conjunto da contabilidade? O balanço patrimonial, por exemplo, falando de uma linguagem mais clara. O balanço patrimonial é dividido entre ativo e passivo e ele serve para você avaliar o patrimônio, ou seja, no final das contas, para você entender o patrimônio líquido da empresa, que é como se você fosse encerrar a empresa agora, qual que é o patrimônio líquido? Ativo menos passivo. O DRE contado, ele serve para avaliar o resultado do exercício. Então, o DRE te aponta o resultado e o balanço te aponta o patrimônio, voltado aos stakeholders. Poucas empresas no Brasil utilizam um sistema de custeio direto. O sistema de custeio direto é um sistema americano que não está há muito, quando a gente fala no mundo empresarial, está aí a 15. Eu trabalhei em um grupo de empresas há 15 anos atrás, foi o meu primeiro contato. Fiz FGV, fiz MBA e tudo mais e a passagem neste assunto foi muito rápida. Mas, na prática, eu consegui ver o quanto isso é importante. Então, a estrutura de um DRE gerencial é exatamente o que eu estava falando lá atrás dos indicadores. Também, demonstração de resultado de exercício, só que gerencial. Qual é a diferença? Ele é customizado para o seu negócio. Então, quando você desenha uma cadeia de valor, que aqui é a entrada, aqui é a saída e aqui dentro tem o processamento e aí você pode usar a imaginação e imaginar o seu negócio, seja ele qual for, indústria, clínica, uma loja, uma padaria, uma transportadora, aqui no processamento é a sua atividade fabril, o seu processo operacional. Tudo que está conectado ao seu processo operacional dentro da norma do custeio direto para chegar ao DRE gerencial, eles são custos variáveis ou operacionais. Então, você tem o faturamento que é o A, você subtrai o faturamento dos impostos operacionais que estão atrelados à venda, não vou entrar nesse detalhe que depende de negócio a negócio, tem negócio que vai ter ICMS, PIS, COFINS, IPI, tem negócio que vai ter só PIS e COFINS, então, é um outro tema, genericamente, subtrai o faturamento dos impostos operacionais sobre esses custos que dentro da cadeia de valores estão conectados na sua produção. Subtrai linha a linha o seu faturamento do imposto de linha a linha desses operacionais, você acha margem de contribuição. A margem de contribuição, a missão dela é quitar o custo fixo. Você quitou o custo fixo, você tem o seu resultado que é o seu EBITDA que eu falei, a capacidade que você tem de gerar caixa. E abaixo do EBITDA tem os desembolsos pós-operação que não tem nada a ver com a sua operação. Então, é o quê? Distribuição de lucro, que é um fundo para eu fazer investimento, para eu comprar maquinário, para eu montar novas unidades. hoje a gente atende redes aqui, por exemplo, da rede Diniz. Muitas, muitas. E hoje a gente está homologado lá. O que é legal hoje? Eles já procuram, falam assim, eu quero saber se o meu DRE me sobra resultado lá pós-EBITDA, porque o que eu ensinei eles nessas mentorias? Que pós-EBITDA o que sobra é o que você tem para novos projetos, você tem que tirar dinheiro ali para você montar novas lojas. E antes era uma bagunça lascada, por quê? O pessoal tirava de dentro da própria operação para fazer uma nova loja. Então, o DRE, ele é muito estratégico. Eu digo que é muito complicado você administrar um negócio sem o DRE. Principalmente o DRE gerencial. O DRE gerencial ele é voltado para o seu negócio. Então, você tem que ter o DRE contábil, os documentos contábeis e tudo mais. Eu também sou de formação, estudei contabilidade e formação, sem o valor que tem a contabilidade para o sistema de custo-teria e de absorção, porém, sem o valor que tem para o seu negócio o DRE gerencial. Ele vai te dar o apontamento se o seu negócio é economicamente viável e para dali você desmembrar o financeiro. Então, sua demonstração de resultado do exercício ele vai te apontar o resultado econômico e a capacidade de geração de caixa que você vai ter. E também vai te dar subsídio para que você tome decisão rápida a ajustar rotas. DRE serve para isso. Porque às vezes você tem um erro na formação de preço e você genericamente de uma forma macro você pega isso no DRE primeiro porque tem variação na sua margem de contribuição. E aí, isso ou está no preço ou está no desembolso da sua conta principal. Entendi. Mas dentro dessa importância do DRE gerencial ou não, qual que é a maior dificuldade então de fechar um DRE numa empresa? Qual que é a maior dificuldade para fechar um DRE numa empresa? Enfim, parece que não, mas é. Vamos para o basicão agora. Uma empresa não paga a conta todo dia, não chega lá a despesa, ela não lança no sisteminha dela, ela não paga todo dia. Ela não cadastra para ela pagar, ela não paga. Aí chega no dia 30 ou no dia 1º, você pede as informações para fazer o DRE ou você quer apertar o botão do sistema para fazer o DRE e aí é muito comum. Hoje eu não posso nem conversar. Por quê? Porque estou em fechamento. mas por que que eu estou em fechamento se todo dia eu tenho um pré-fechamento? Todo dia eu pago uma despesa, aperto o botão. Eu faço uma venda, lançam contas a receber. Eu recebo, eu consigo um extrato, vejo que recebeu ou dou baixo. E aí as pessoas criam um processo super complicado onde tecnicamente é um processo simples. Você deveria chegar no dia 30 ou no dia 1º e começar a fazer um fechamento e ficar uma semana fazendo fechamento. eu deveria criar um processo sistêmico e vocês fazem isso muito bem. Criar um processo sistêmico para que eu tenha esse fechamento rápido. Então uma das maiores dificuldades para eu ter um DRE gerencial ou até mesmo contábil é eu ter as informações em dia naquele momento. E na minha cabeça eu não mudo. Eu tenho que ter informação financeira e econômica de menos um. Eu tenho que ter informação de ontem e hoje em dia. A partir do momento que eu tenho isso eu vou estar alguns passos à frente no meu mercado para eu poder trabalhar, para eu poder investir, para eu poder fazer campanhas. O DRE é tão importante porque se você fizer, por exemplo, uma contagem... Olha que ideia assim. Se você faz uma contagem regressiva do seu DRE, tá? Então você é uma empresa que você não deve nada do passado, você está super em dia e o seu custo fixo é 100. Se chegou no dia 20, nesse exemplo clássico você é uma empresa de produto. Chegou no dia 20, você está todo dia fazendo isso e seu sistema está projetando o DRE. Você sabe que seu custo fixo é 100. Então você já começa no dia 1 devendo 100 de custo fixo. Se você faz o DRE ajustado em dia, chegou no dia 20, você viu que o seu DRE já chegou onde tinha que chegar, você já quitou o seu custo fixo, você transbordou para a última linha, que é o seu limite. Você é capaz de, com isso, fazer campanhas de vendas, conseguir em pequenos períodos fazer campanha de preço com volume. Então o poder do DRE ele é imensurável. Só que eu preciso, quando eu estou em um negócio, fazer com que as pessoas entendam isso e tenham as informações em dia. E aí você fala assim, não, mas o meu negócio é muito grande, Ricardo, eu não consigo ter informação em dia, consegue, como que você consegue pagar um boleto em dia? Naquele momento que você pagou o boleto você já tem informação em dia. Só que as pessoas complicam o processo, elas fazem o pagamento, que o pagamento vai lá para alguém e vista, que o papel vai para lá, que no outro dia ela imprime o comprovante para mandar para a contabilidade. Vocês aí fazem o teste, liga para o contador de vocês ou conversa para o contador de vocês e pede o DRE contábil. Poucos vão estar em dia. Ele vai falar assim, eu preciso de uns 30 dias, 40 dias para te entregar o DRE contábil. O balanço, então, nem se fala. Estou cansado de ver a empresa no lucro real com balanço para atrasar. Então, assim, uma das maiores dificuldades de ter o DRE em dia, de ter o DRE como uma ferramenta estratégica, porque ela é super poderosa, é eu ter as informações simples em dia lançada em tempo econômico e financeiro. O que é o tempo econômico? O tempo econômico é a compra, seja da matéria-prima, do insumo, do serviço que você tomou para você prestar os seus serviços e ter a informação em dia da data que você fez o desembolso. E a mesma coisa nas receitas, ter a informação lançada em dia da minha venda e do meu recebimento. Parece mentira, mas se chega em alguns lugares, o pessoal demora 15 dias para fazer um relatório de inadimplência, onde eu deveria ter feito a minha conciliação hoje de o que aconteceu ontem. Então, em resumo, a informação em dia. Legal. A relação não só do DRE, essa parte que se falou, essa análise financeira, você acabou respondendo naquele teu exemplo lá da empresa, que não queria abrir mão dos seus produtos, que foram a gênese. Então, realmente, a ligação estratégica com toda essa parte da análise financeira tem a ver com isso, quais produtos manter, quais mercados, qual é a precificação. Então, essa ligação com a parte estratégica ficou clara para mim. Não sei se você quer complementar com alguma coisa dessa importância nas decisões estratégicas. Como eu falei, não existe uma regra específica. Se eu entro em um transporte, porque a gente atua muito em transporte, treta em transporte, por exemplo. Então, isso tem muito a ver com o tipo de carga que eu transporto, com o tipo de equipamento, se é próprio, se é terceiro, com peso, com rota, com a quantidade de combustível que eu desembolso. Se eu estou falando de uma fábrica, tem a ver com a quantidade de insumos e matéria-prima que eu compro. E é muito comum acontecer no DRE gerencial, Dau, principalmente em fábrica, que é o quê? É as pessoas não atuarem como deveria no estoque de insumos e matéria-prima. Por exemplo, isso também acontece em distribuidora. E aí eu acabo sendo pressionado pelos grandes fornecedores e chega no dia 30 e é uma bagunça de venda. É todo mundo te ligando, me ajuda a bater meta, tem uma campanha especial, não sei o quê. Você acaba comprando um pouquinho mais do que você deveria. às vezes, o item, seja em fábrica ou distribuidores que são produtos que não são perecíveis, por exemplo, o cara deixa lá no estoque e ele chega lá no seu DRE a sua capacidade. Se você fazer o DRE pelo CMV, que é o processo do sistema de custeio e de absorção, vai dar resultado, mas o seu dinheiro vai estar no estoque. Agora, se você lá no seu DRE colocar a compra em vez do CMV, você vai ver que o seu EBIT da capacidade de geração do seu caixa é negativa e aí o seu dinheiro está no estoque. Quando eu estou falando de uma empresa cheia de grana, tudo bem. Agora, quando eu estou falando de uma empresa que está com caixa zero a zero, pagando o passado, que tem aquela dificuldade e a gente tem que contextualizar muito isso, porque isso não se ensina claramente nas universidades, nas escolas. A gente tem uma formação financeira muito ruim, e o Brasil tem o dom de empreender as pessoas. Você vê cada história, eu tenho cada tipo de cliente que a história é muito legal e aí eles precisam de ajustes para fazer isso corretamente, porque isso é bom para todos, estimula a economia, estimula o governo funcionar melhor, estimula a geração de empregos. Quando você faz esta situação e você administra assim, você gera o caixa necessário. Agora, imagine o seguinte, eu tenho lá neste meu DRE e eu fiz compra mais e o meu dinheiro ficou lá no estoque, legal. Aí chega no final do mês, faltou dinheiro no dia da folha, aí eu pego, adianto o duplicado, eu pego dinheiro de banco para eu pagar a folha. Mas o seu resultado é ruim? Não é ruim, mas ele está no estoque. Estoque não é dinheiro. O mercado não aceita o estoque para você comprar, para você pagar salário e tudo mais. Não aceita. Então, isso é o quê? Para efeito de contabilidade, falando tecnicamente, ele está na conta de resultados, mas não está no EDRE. Ele é o lançamento permutativo, ele está no DRE, mas não está no caixa. Naquele momento, você está no caixa. Então, o DRE, ele é muito direcionado para você construir caixa, para você construir resultado, e daí você conseguir trabalhar de negócio. Decolar de novo. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Gerson Pinto, é um colega meu aí, muito tempo da FAPESP também, ele fala o seguinte, no momento desafiador que estamos vivendo com inflação, alta taxa de juros, baixo crescimento, consumidor e endividado, o que, na sua opinião, um gestor tem que priorizar para crescer, ter lucro e investir no futuro? É uma pergunta bem subjetiva, eu vou tentar responder, e vou expor de uma forma subjetiva para mim, porque assim, segmento para segmento, então vamos lá, e eu vou tentar responder e trazer sempre exemplos clássicos, eu acho que eu vou ter uma resposta para quase todos os modelos aí, pelos tipos de negócio que nós temos aqui. Se eu estou falando, eu tenho então casos de fábrica, por exemplo, aonde? Está muito caro tomar dinheiro, é um absurdo, você quer fazer troca de duplicata, você pega um FIDIC e você está claramente aceitando 4% de juros ao mês, às vezes o seu negócio, por ser fábrica, por trabalhar em um segmento de commodity, muitas vezes, não te dá esse resultado, e como que você vai aceitar isso? E aí você tem que construir caminhos para isso, e o caminho, eu sempre digo, aí eu volto, o DRE te traz a possibilidade de gerar caixa, se o caixa é o rei, eu com dinheiro na mão, neste caso real, posso negociar matéria-prima e insumos à vista com desconto de 3%, com desconto de 3%, e, obviamente, aproveitando isso, não pagando uma taxa de juros de 4%, por exemplo, na troca de duplicata, eu posso fazer campanhas para eu esticar isso, tá? Eu posso fazer campanhas para eu esticar o meu contas a receber para ficar mais curto, eu tenho que ter um resultado contábil saudável, um resultado contábil saudável, no momento como esse onde eu quero crescer, eu tenho que ter sócios, eu tenho que ter acionistas que estejam muito conectados com negócios, que acreditem no negócio e busquem resultado com isso, abrindo mão muitas vezes de determinados lucros, eu tenho que ter basicamente, colocando os cenários econômicos e financeiros em 3 modelos, o pessimista, o realista e o positivista, fazer planos de negócio, eu acho que esse é o caminho, só que o papel aceita tudo, então, eu acho que a melhor resposta subjetiva para isso é fazer um plano de negócio e não aceitar o papel, ter alguém bafo no cangote, linha a linha do meu plano de negócio, desde venda aos meus custos operacionais para geração de margem de contribuição e acompanhar isso acirradamente, entendeu? Está conectado ao mercado, depende muito do segmento, saber se meu segmento em algum momento vai ficar obsoleto ou não, genericamente é isso. Legal. E tem uma pergunta que também era minha, mais ou menos, em termos de... Você colocou tantos pontos interessantes, pontos que as pessoas não levam em consideração, muitas perguntaram, puxa, que legal, deveria ser isso mesmo, então eu ia fazer essa pergunta e o Anderson Lima também me perguntou, você recomendaria algum tema de curso ou pós-graduação para se aprofundar no tema ou que curso, que capacitações os gestores deveriam ter antes de assumir uma empresa ou assumir uma área, então acho que isso é porque assim, são coisas de... Ah, o cara faz um curso de finanças, mas se tem alguma coisa já desenhada de uma forma tão linkada como você colocou estrategicamente, acho que isso é interessante, como sugestão para a turma. O Dalsha, na década de 90, já passei dos 40, na década de 90, eu era office boy em uma empresa chamada Waterloo, que era uma consultoria ambiental e eu sempre vivi, até serve um pouco isso para a pergunta anterior também, eu sempre vivi assim 100% de onde eu estava, se você perguntar assim para mim, parece mentira, mas eu é, qual é o seu melhor emprego até hoje? Cara, para todos que eu trabalhei, para todos que eu vivi, aquele era o melhor, aquele era o melhor, do tanto que eu me envolvia no negócio, então um pedaço da minha consultoria hoje eu trouxe até alguns modelos do que eu vivi na Waterloo, que era uma consultoria ambiental, a minha é uma consultoria financeira, para você ver a diferença. E aí tinha um senhor lá, que era o pai dos fundadores que trabalhava, que era, eu acho que ele me lembra mais ao seu Nilson Giger, e aí ele me deu carona uma vez, voltando de Pinheiros para Santo André, e aí eu falei, seu Nilson, eu quero fazer faculdade um dia, né? O que o senhor me indicaria a fazer? Ele falou assim, cara, tem diversos custos, meu filho fez engenharia ambiental, que é o Nilson, da Waterloo, filho dele. Ele falou, mas se fosse para eu te indicar alguma coisa, eu ia te indicar, mas fazer de uma forma muito envolvente, administração, negócios, para você aprender a fazer negócios, que sempre vai ter a engenharia ali, sempre vai ter a clínica, sempre vai ter alguma coisa, mas fazer negócios é diferente, né? Fazer negócios envolve equilíbrio emocional e o conhecimento em algo, como, por exemplo, hoje nós estamos falando aqui em financeiro. Então, o que eu indico para um gestor que já é especialista, um gestor de transporte, de uma clínica, de uma fábrica? O que eu indico para ele? O que eu indico aos empresários, ao RH fazer? Ensinar este cara a virar gestor. A virar gestor. Existe um livro, não entrando em política, mas existe um livro que ele chama Tecnologia Empresarial Odebrecht, que o Norberto Odebrecht escreveu lá atrás. É muito interessante este modelo dele. Ele transformava cada unidade dele em pequenos negócios. Então, o que que na minha cabeça tem que se fazer, que é o que a gente tenta fazer quando a gente mergulha em um negócio? É o quê? É tentar fazer com que o nível tático que sejam os gestores sejam o dono do negócio. Você já parou para pensar que um gestor de RH de uma determinada empresa, ele pode ser o dono do negócio, do RH? você pode tratar o RH como se fosse uma matriz, um modelo matricial, criando valores para isso, monetizando o departamento e as ações dele, a assertividade na contratação, quanto que isso diminui no seu turnover, no absenteísmo, o quanto vale do funcionário não ficar todos os meses num turnover altíssimo, passando pela aquela curva de aprendizagem, isso traz muito valor para o negócio. Você imagina um gestor que tem o poder de comprar matéria-prima e insumo dentro de uma fábrica e ele tenha esse conhecimento de negócio, que ele tenha conexão e saiba analisar a DRE, que você saiba passar para ele isso, tenha uma reunião com ele todo mês, além da mentoria, de ensiná-lo a avaliar para que ele tome decisão correta. Ele pode fazer simplesmente uma contagem regressiva. Como eu falo, às vezes a gente está tentando chegar em coisas não descobertas, ainda falando de estratégia empresarial, e às vezes a estratégia empresarial é muito simples. Por exemplo, se eu vendi 100 e hoje é dia 20 e eu estou lá aprovando compra de matéria-prima e insumo e o meu limite do orçamento para eu ter 40% do meu faturamento é só dividir uma coisa por outra. Então, se ele tivesse raciocínio analítico de pedir lá para o faturamento, quanto que eu faturei? Hoje é dia de comprar. Quanto eu faturei? 100. Quanto que eu comprei até aqui? Comprei 38. Então, eu só posso comprar dois hoje. Então, basicamente, é eu instruir todos os meus gestores que dentro do universo deles, seja em qual segmento ele está atuando, eu consiga gerar resultado. Eu trabalhei em um grupo grande e a segurança do trabalho era minha. Eu tinha engenheiro um técnico lá. Esses caras tinham metas. Obviamente, que não era tudo de tacar tomate e ele lá se ele não bateu a meta. Tinha toda uma linha de aprendizagem para isso. Mas ele sabia a importância de quanto um acidente de trabalho fazia. Em 2008, mais ou menos, a gente tinha, trabalhava em uma empresa que tinha mais ou menos uns 380 motoristas, que faziam grandes linhas com a carreta cheia e eles faziam embalde, eles abasteciam linha de produção de montadoras. Quanto era importante para o negócio se os motoristas fizessem a média do consumo de combustível? Então, os motoristas, além da remuneração deles, tinham uma remuneração variável que ela se pagava com consumo de combustível, com multas, com acidentes e ela se pagava. Inclusive, um motorista tão espertinho que eu demorei muito tempo para fazer isso, para ele fazer a média do caminhão, chegava num determinado momento que ele botava 30, 40, 50 reais de diesel do bolso. Porque aumentava a média e assim ele ganhava 200, 200 e pouco. E a gente economizou na linha do DRI, que era uma linha altíssima, combustível tremendo. Mas o que a gente fez? Fez o motorista ser dono do negócio dele, que era o caminhão. Então, o caminhão era uma empresa, a gente mostrava para ele. Legal. Então, em resumo, é isso, fazer com que esses gestores sejam donos do negócio dele. Parece muito fácil falando, tem todo um método. E aí a pergunta específica de muitos foi realmente qual é o curso mais específico. Depois a gente vai te mandar essas respostas, perguntas todas que nós não conseguimos, mas muitos queriam saber, essa era a pergunta, que tipo de curso eu devo fazer? Ficou claro para você? Tem que ser alguma coisa que ensina o gestor. O gestor. Então, é assim, não tem um curso específico. O que tem é uma sucessão. Eu vou te dar um exemplo a mim. Eu fiz administração com habilitação em marketing, eu fiz pós-graduação em psicologia organizacional, sou bacharel em ciências contábeis, fiz controlador de finanças, administração judicial, e pós-graduação em direito tributário. E mesmo assim, cada negócio é um novo curso. Então, é entender de negócio, é buscar, sim, administração, tudo que eu falei está envolvido na administração. Então, por exemplo, um gestor da linha de produção de engenharia. Eu acho que esse cara tinha que estudar administração. Porque, querendo ou não, ele está administrando aquela equipe, aquela gestão. Ali eu falo um pouquinho de recursos humanos, ali eu falo um pouco sobre negócios, falo um pouco sobre pessoas. É um curso generalista. É, mas é importante. E, além do curso também, eu queria ter feito a melhor faculdade do mundo. E aí eu cheguei também a uma pessoa lá atrás, falei, puxa, eu queria tanto fazer uma FGV. Eu fiz a FGV, mas lá na frente, não na primeira. Mas não tenho condição. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, faz de uma forma como que ninguém fez. Senta, estuda, entende, pergunta, pratica. Então, seja qual for o curso de administração, de liderança que você for fazer, você faz. Aí, quando ele vier e fala assim, ó, eu tenho que aplicar aqui análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando você chegar nesse item do seu curso, vai lá para dentro da sua empresa, do seu departamento, do negócio, aplica a ferramenta. Entenda na prática como é isso. Estou falando, qual que é o modelo de liderança? Entenda quais são as pessoas que você lidera. Porque não existe um modelo específico. Você for falar em liderança correta, ele é um mix. Em algum momento, você precisa... Então, coloca isso em prática. Mas, em resumo, é administração, finanças, isoladoria, tá? Tem uma pessoa que perguntou assim, o que você sugere de cursos, né? Aqui está específico para uma instituição financeira. Essa é boa, hein? Para uma instituição financeira. Não, não sei mais detalhes, mas depois eu te mando a pergunta aí. Pode mandar, se ele quiser depois abrir e mandar, trocar um e-mail. Com mais detalhes, né? Parece que não, mas também é grande. Então, por exemplo, eu faço parte de um comitê de uma instituição financeira que é um FIDIC que compra ativos judiciais. Então, neste caso, especificamente, é muito necessário conhecer de processo trabalhista, fases do processo, saber coisas desse tipo para você comprar o ativo correto, tá? Mas, em tese, você tem que, no mercado financeiro, para a instituição financeira, você tem que estar sempre conectado, né? Com a economia, conectado com os indicadores, e você tem que ter o básico de finanças corporativas, saber, obviamente, fazer cálculos financeiros. Então, fazer um MBA em finanças corporativas, em controladoria e finanças, sempre muito bom. Acho que todo empreendedor, todo empresário deveria fazer. Só que não pode acontecer de entrar no esquecimento, que é isso que eu falo. Praticar, né? Tem que praticar. Tudo colocar em prática, tudo colocar em prática. A gente vê muito o caso. Ah, o que você fez? Administração. Por que você fez a administração? Porque eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Aí eu fiz a administração. Escolhi isso. Aí você chega lá e começa a perguntar, você lembra daquela ferramenta? Análise SWOT, matriz BCG, os quatro porquês. Ah, lembro mais ou menos de sala de aula. Mas você já aplicou alguma vez na vida? Não. Então, é ruim isso. Você tem que aprender e praticar, entendeu? Nem que seja na sua vida, porque dá para você fazer se você quiser um DRE da sua vida. Entendi. Então, tá bom. Ricardo, nós estamos chegando ao final, mas eu queria te passar agora uns minutos aí para você fazer as suas considerações finais. Você deu já várias mensagens, mas a palavra é sua. Depois a gente encerra aqui. Tá. Quanto tempo eu tenho para eu olhar? Já estourando, são cinco horas, mas você, né? Pegue o tempo que você quiser. As pessoas já estão saindo, infelizmente, mas pegue o tempo que você quiser. Pessoal, em resumo, é o seguinte, toda empresa tem dois momentos, o momento econômico e o momento financeiro. E para você que é gestor de finanças, para você que é gestor de uma empresa, ou empreendedor, é muito importante você saber o momento econômico e o financeiro para que você consiga entender. Se o seu problema é econômico, se o seu problema for econômico, ele está no negócio, a estratégia trabalha um pouco mais árduo, e se o seu problema é só financeiro, mas você tem lucro, é apenas um fato administrativo. É doloroso? É, mas é mais fácil de ser resolvido, tá? Essa é a primeira dica que eu deixo, assim, de um resumo. Uma outra é, tenha as informações em dia, né? Isso até para quem não tem um negócio próprio, para quem é um gestor, um líder, ou pensa em ser um gestor. Esteja preparado para participar de uma reunião, entenda do seu negócio. E quando eu falo entenda do seu negócio, eu não estou nem falando do topo da empresa, mas do departamento que você cuida, da área que você cuida. Entenda, saiba o que acontece, tenha subsídios, tenha informações reais para você dar opiniões, para você usar isso ao favor da sua carreira e, obviamente, do negócio em questão, né? E uma outra dica final, levando em conta tudo isso, é tudo que você for estudar, pratique. Pratique. Qualquer curso que você fizer, pratique. Porque só fazer para ter o diploma não adianta. Teoria não dá. Só vai ser competitivo se você colocar isso em prática. E aí, tem um outro lado disso que é psicológico. Nós vivemos como? Tem uma linha da psicologia que é bem legal e é teoria de Skinner, condicionamento operante, né? E aí, voltando lá para a nossa vovozinha, ela falava, né? Você vai fazer catecismo ou por amor ou por dor, ou você vai porque eu estou pedindo ou porque eu vou te dar uma chinelada. E quando você entra na psicologia, é a mesma coisa. Tudo acontece com reforço positivo ou negativo. Como que vai ficar bom isso para você e você vai praticar bem? A partir do momento que você pega os itens que você estudou e você coloca isso em prática, isso te traz um resultado positivo na sua mente imensurável. E aí você começa a praticar. Daqui a pouco, você fica muito bom nisso e isso faz parte do seu dia a dia sempre. E assim, Dalsha, para finalizar a goada de vez, eu até acabei saindo um pouco do roteiro, porque... Ah, está ótimo. Foi um sucesso. Você lê aqui os feedbacks, foi um sucesso. Não faz mal nenhum que saiu, até foi bom. Eu já fui saindo um pouco, entrando em alguns temas. Eu agradeço a você, ao Marcelo, o ano que faz parte do conselho de vocês, que me indicou. Obrigado por todos que participaram. e é isso aí, pessoal. Vamos colocar em prática, vamos acreditar e vamos ter as informações em dia, tá? E se você é gestor de uma empresa e nego falar assim, ah, chefe, eu estou em fechamento. Vai entender porque ele está em fechamento e o fechamento tem que ser feito no dia a dia e você vai ser uma empresa mais forte. Tá certo. Beleza. Ricardo, muito, muito obrigado pela tua participação. Como eu falei, todo mundo, muitos elogiaram aqui, dizem que foi muito elucidativa, aprendi muito, muito didática, acho que foi super importante. E, para terminar aqui, eu queria agradecer de novo o patrocínio do Bradesco, que tem nos apoiado desde o início, da Fê Comércio de Bens e Serviços, apoio educacional, SESC, SENAC e Rio Grande do Sul, e dos apoios do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina e o MS Competitivo do Mato Grosso do Sul e a ABQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade. Então, queria agradecer a todos. Ficaria muito contente se pudesse me passar os feedbacks, para a gente ir melhorando, como tem uma série, o Ricardo chama Aviões e Música, a gente sempre fala que cada acidente permite que o próximo acidente não aconteça mais. Então, por favor, nos passem feedbacks sobre o que pode ser melhorado, a gente vai incorporando nos próximos webinars. Então, agradeço a presença de todos vocês. Ricardo, muito obrigado de novo. A Patrícia, a Marcela, que coordenaram esse webinar, a Patrícia, a organização como um todo, e, como você já comentou, o Marcelo Proano por ter nos indicado você. Um grande abraço, uma boa semana para nós ainda e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau.